O grupo de apoiadores André e Rogério Brinda A todas conquistas e frutos de todo o suor Batalha do punk, o que vocês querem ver? Saque! Oh, 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 oh Esse é o não, não manda uma rima que presta Sabe que quando você manda um freestyle o público detesta Porra, mano, além disso você tá fedendo Não é de nada não, é porque o seu corpo tá apodrecendo Na moral, eu vim aqui, você resolve Eu resolvo que o perfume essa cara quando resolve Na moral, essa é a patrulha A patrulha do teste, mas minha família é certinho Como que a cara resolve? É como é que transforme ele num revólver Atira na sua cara, mas não é má influência Do que por menor, eu sou uma boa referência Quando eu tô com o microfone, eu não quero armar na mão Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição Eu não preciso de arma Na vida eu aprendi a lidar com meus caras Eu tenho muita munição quando eu rimo no instrumental Tu é Real Madrid, eu tenho todo um arsenal Parceiro, tem que dar a rima, tá ligado no castigue Isso é mais que a Premier League É, mais que a Premier League Ele é o arsenal Mas me fala, quem tem mais a Champions League? Ei, parceiro na moral, quer dizer que vai ficar babando o ovo dos espanhol? Parceiro na moral, puta que pariu Respeita meu parceiro que isso daqui é Brasil Eu já vi que você não é cria E você é cabeleza dos ingleses Puta hipocrisia Sinceramente, deixa eu falar no talento Se você rima, mantenha seu argumento Parceiro, presta atenção como que o choice conduz os ingleses Tem em Roberto, Femini e Gabriel Jesus Se você não sabe, eu chego no caminho E no Liverpool tem o volante que é Fabinho Eles não são ingleses Deixa eu explicar A essência de brasileiro, meu dinheiro vai comprar Porra! Essa é a minha trajetória Eu saio do meu país, mas não deixo de fazer história Brasil é fodacinho, mas a referência você não pegou Que na Inglaterra é onde o futebol começou Aí parceiro, não tem conhecimento Eu chego e te estravo, agora mostra o meu talento Na Inglaterra foi onde o futebol começou Mas ele veio pro Brasil e o Pelé aprimorou E o perro Eu saio pra avisado Penso destas histórias, mas o 4 é mais avançado Primeiro round, família Primeiro round MC Choice E MC Neo Barulho, MC Neo Barulho, MC Neo MC Choice Barulho, primeiro round pro MC Choice MC Neo MC Neo É isso aí Se o round 4x4 Titi Sem que vem de jeito Vai trabalhando pra caralho Não, não, não Aquele jeitão Aquele jeitão Aquele jeitão Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie Rato, rato, rato Barulho, eu amo essa cultura igual a grito da rapaziada Você é o tio, se quer dizer escolha Batalha comigo é uma escolha errada Só que eu sou o homem na estrada Aê, sem obras é mortas Ainda bem que eu sou filho de Deus Eu escrevo porto, mas por linhas torta É de antigamente que eu já ouvi essa rima velha e de escolha Mano, cê me vi e trouxe essa numa folha Parceiro, decorada, te falo, não decore Treine o seu freestyle, se aprimore e melhore É você na folha, cabe sem caer Seu papel, você é pedra Te matei no jockey pool Se me for, vamos, na moral Quebro, me maia, vai se falar da hora Se você quiser, eu posso até te amassar Se quiser, pode ser pedra e você atizou Só que agora você vai daqui, eu me concentro Tipo mestre Miyagi Aê, parceiro, é folha Tribuna folha, hein? Tô me chamando de primeiro Hokage Aê, parceiro, é folha Para que agora se destino Confistado no bagulho Aê, parceiro, eu vou morar no serviço, tô muito orgulho Aê, parceiro, eu vou morar no serviço, tô muito orgulho Aê, parceiro, é o primeiro Hokage Sabe que agora eu vou vir nisso afim Aê, parceiro, é de ti Ramadara Todo seu poder eu já roubei pra mim Aê, parceiro, é o primeiro Hokage É a bonita doida e não é improvisada É a shirama que faz a madeira e na batalha vai tomar mal na perada Se você não é bom, você precisa roubar meu talento Porque você nunca nasceu com o tron Realmente eu nasci com talento Só que o seu talento não nunca roubou Quem disse que eu precisei de talento Que meu esforço e talento até recompenseu Você tá ligado, nunca vou roubar o seu talento Até porque só vive de momento, por isso só joga palavras ao vento Aí, não recompensou, parceiro, agora você pede pinça Eu tô do meu, é um babão, sua cabeça hoje tá recompensa Tá dando comida agora que o Chão se embasa Eu corto sua cabeça e eu levo pra minha casa Não, vamos votar 1 a 0, Neo Dá uma cara Para o Upa, que gostou da reunião de stories de MC Johnson Para o MC Neo Para confirmar, MC Neo MC Johnson Vale o olho pro terceiro round Rapaziada, o terceiro round É o último round da noite É o round que vai decidir o campeão Que vai levar mil reais em prata Mil reais, o que parceirão? Então DJ Solta o beat aí que eu vou pedir a última da noite Tem que vem Tchá, tú, 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 tchá, tú, tchá Batalha do DJ Vem geral Ó, pode ser roda cultural Batalha no campo O que você quer dizer? Sank Batalha no campo Batalha no campo O que você quer dizer? Sank Vem, vem, vem Vem, 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 vem Aí parceiro, na moral, isso é um traje Você, eu sei o que Não vai ganhar tatuagem Porque eu vou fazendo aqui sem caô Se você ganhar essa tatuagem É a tatua perdedor Tatua perdedor na rara Pelo menos eu vou tatuar minha mão na sua cara Se você quiser meu mano Você não vai se super clara Pela se meu mano Você vai perder de nada Ele disse que eu me contradizia Na autoestima Não é você que falou pro Johnny Que tinha que ganhar na rima? Eu tô fazendo isso aqui de coração Você que colocou interesse pra pregoção Eu já sou conhecido por todo o solo brasileiro Eu tô aqui pela rima Eu não preciso do dinheiro Deixa eu exalar Isso é rima Eu vim te matar Não precisa de dinheiro Eu tô aqui pra te contrariar Eu preciso dessa coisa Eu tenho conta pra pagar Eu sou contraditório Você falou de Tupac Nunca escutou notórios Porra, porra Não freestyle Porra, sua presença é um merdecalhe Eu escuto notório Eu escuto Tupac Você não tem resposta Você não tem ataque E também não está fazendo freestyle Você é Tupac Eu já sou a morte Me chama de Shug Knight É engraçado Eu deu um frilo Ai, parceiro, não tem um ataque Você deu vacilo Então me explica aqui Eu não exagero Como eu ganhei todas as batalhas Até aqui de 2 a 0 Até aqui Nessa trajetória Mas agora eu vou escrever uma nova história Uma agulha doido e uma agulha diferente Só que você está nascente de outro eponente Com certeza Eu fone instrumental Diferente, meu parceiro Mas somos todos iguais Porra, na moral Eu chego no freestyle Sabe como é? Sempre tô animando esse baile Deus fez todo mundo por um momento Somos iguais por fora Mas especiais por dentro Então, eu tô na moral Todo ser humano tem um diferencial Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Salve de palma Vai de palma, porra Vem, você tirou, porra Protagiada Barulho pro terceiro round da final É isso aí Valeu Ou não valeu a pena Essa é a edição geral que eu vou ver aqui hoje Fala pra mim Cada rima Cada round Eu vou pedir palmas Não pra batalha Mas pra homenagem de hoje Que é pro DJ Eterno da batalha Pro DJ Errado Geral batendo palma Salve de palma É isso aí Então Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Olavo Gente, olha só René Brando Olavo Olavo Olavo, o santiamento tá aqui Essa ordem pra dar chave Do carro Tá ligado? Ai, que pegar esse carro Então MC Neo MC Choice Vamos conservar o campeão de hoje Barulho pra quem gostou da rima Do V-Star e do MC Choice Barulho pra quem gostou da rima MC Neo Pra confirmar MC Neo MC Choice MC Choice Campeão da Vendição Especial da primeira batalha do Tânia Então foi barulho Orgão da Vendição Especial da primeira batalha do Tânia But 91 Queiro Queiro